Na madrugada do dia 9 de novembro de 2019, Vitor Fioravante e Júlia Barbosa de Souza pararam em um posto de gasolina para comprar refrigerante e uma barra de chocolate. Júlia ficou no carro. Na mesma hora, Jackson Furlan e a esposa dele, Michele Ferri, se despediram dos amigos e saíram de um bar, que fica na mesma avenida do posto, e pararam atrás do carro de Vitor e Júlia. Jackson se irritou porque não tinha espaço para passar. A partir daí, ele passou a perseguir o carro da frente, sacou uma arma e atirou. Júlia foi atingida na cabeça. Ela chegou a ser socorrida pelo namorado, mas não resistiu. Na época, o delegado André Ribeiro, responsável pelo caso, indiciou Jackson por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Além do homicídio, Jackson deve responder também por tentativa de homicídio contra Vitor, que estava dirigindo o carro e também poderia ter morrido. Em primeira instância, a justiça rejeitou a denúncia de tentativa de homicídio. Agora, a terceira câmara criminal do Tribunal de Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público. Jackson deve ir à júri popular ainda neste ano. A defesa entende que é totalmente encabido a acusação de tentativa de homicídio. Tendo em vista que houve um único disparo no momento dos fatos, Jackson não sabia que dentro da caminhoneta de Vitor havia uma terceira pessoa, no caso a namorada. Ou seja, havia uma segunda pessoa, não havia terceiros dentro do carro. Terceiro, Vitor não saiu lesionado. Houve um único disparo que atingiu somente a vítima Júlia. A defesa não irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para tentar acelerar os trâmites e forçar a realização do júri popular o mais rápido possível. A defesa não irá recorrer ao STJ do acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça. Até porque a defesa quer e espera que Jackson vá à júri e que os júris decidam para resolver de vez essa situação. Jackson está preso desde o dia 11 de fevereiro no Centro de Ressocialização aqui de Sorriso.